A paz do Senhor a todos, meu nome é Sinésio Ramos, nós estamos aqui em nossa mesa do Lar Doce Lar, esse é um podcast que gravamos todos os sábados aqui com um convidado falando sobre diversos assuntos, pegue aí sua xícara de café, o biscoito, nos acompanhe aqui um pouquinho, comente aqui nos, faça seu comentário aqui embaixo, curta nosso canal no Youtube, no Facebook, esteja conosco. Hoje eu estou aqui com o irmão Jonathan, diácono, diácono aqui da igreja? Diácono. Diácono também da igreja, dá um alô aí para quem está nos assistindo, Jonathan. Pai do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um e que vocês possam. Participar aqui com a gente. Amém. Do nosso bate-papo. É isso aí, é um bate-papo. A gente tem várias pessoas que já nos acompanham, já estão esperando aí. Várias pessoas já começam a participar aqui nas redes sociais. Irmão Jonathan, casado. Dois filhos. Dois filhos, que benção, hein? Amém. Riqueza, né? Filhos, você sabe que é herança do Senhor, né? Não é nossa. Era. E é a maior, né? Maior de todas. A maior de todas. E uma responsabilidade enorme, né? Cuidar. Fazer. Ensinar. Nos caminhos. Principalmente nos caminhos do Senhor, né? Qual a idade das crianças? Tem uma filha que tem quatro anos, um menino de um ano e sete meses. Olha que benção. Se eu não errei, a esposa vai me corrigir aí nos comentários. É. E o nome da esposa? Franciele. Irmão Franciele, Deus abençoe. Amém. A paz está um pouco nervosa aqui, irmã Franciele. Não, daqui a pouco fica tranquilo. Vai orando por ele aí. Amém. Bom, Jonah, quanto tempo está aqui nos Estados Unidos? Em maio, dia 16 de maio, nós vamos completar sete anos aqui na América. Sete anos. Sete anos. Passa assim, voando. Parece que chegamos ontem. Não é? Com o propósito, creio que de muita gente aqui. Ah, vamos ficar ali seus três anos, quatro anos. E aqui já estamos nos sete. Há sete anos. É, todos, muita gente vem pra cá tem esse objetivo, né? Eu vou ficar um pouquinho tempo, mas não sei se é água, não sei o que tem aqui não. Eu creio que... A água. Eu que... Eu não sei o que que é não, mas sei que a gente... É... É... Às vezes a gente chega aqui e a gente tem alguma coisa que nos segura aqui, não é verdade? Tem algo. É. Tem um rapaz assistindo aqui, ó. Fábio e Dulce de Baldin. Baldin. Jonathan é um paizão. Meu companheiro, parceiro de trabalho, Fábio. É mesmo? É. Deus te abençoe, viu? Uma abençoe na minha vida. Deus te abençoe, Fábio. Continue conosco aí. Você já conhece ele, mas ele vai contar muita coisa aqui que talvez você ainda não sabe. É. Mas é que, vocês vieram pra cá, você casou no Brasil. Sim. É? Sim. Você tava me falando que você não nasceu num lar evangélico. Você era... Isso. Era católico. Você veio converter um pouco tempo depois, né? Isso. Antes da primeira comunhão. Eu fui católico, participava ali das escolas de domingo, fiz catequese. E aí eu tive que fazer uma pequena escolha, que era ir pra igreja ou jogar futebol. Sim. E naquela época eu meio que deixei aquele ponto de lado pra ir tentar jogar futebol. Mas logo pouco tempo depois, a família... um pedaço da família do meu pai, eles são evangélicos. Sim. E uma tia minha sempre puxando. Levava todo domingo pra igreja. Pregando. Tia Verônica. E ali a gente já começava a ouvir um pouco da palavra. Já começava a conhecer um pouco do... Sobre Deus. Sim. Pra vida de Jesus. É interessante. É... Normalmente os familiares, né? Principalmente a gente... Na minha família também acontecia isso. Meu pai sempre tava pregando pros irmãos que não eram crentes. E a gente, na verdade, assim, nós somos ensinados aí a fazer discípulos, né? Porque o converter é o Espírito Santo. É. Tá verdade? Uhum. Mas o Espírito Santo... Tem um versículo na Bíblia que fala assim... Como ouvirão se não há quem pregue? Né? Esse quem pregue é pra nós. Esse quem pregue é pra nós. Nós precisamos de pregar. Isso. Não é? E através dessa pregação é que o Espírito Santo vai trabalhar na vida da pessoa. E eu acho interessante, Jonathan, que... É... A gente prega e às vezes a gente quer ver o resultado rápido na vida da pessoa. Mas a Bíblia tá falando pra gente só pregar. Só pregar. Passar a semente que... Isso. A gente vai pregar. Porque o processo de conversão, ele é do Espírito Santo. Agora, depois de convertida, a Bíblia fala assim... Fazer discípulos. É verdade. Né? Então, depois que eu prego, o Espírito Santo converte a pessoa. Transforma a pessoa. E agora cabe a mim o quê? A discipular. O que que é discípulo? Fazer ele fazer mais discípulos adiante. Pregar pra outras pessoas adiante. Né? E aí, isso vai fazendo o quê? O evangelho propagar. Interessante, né? É. Interessantíssimo. Eu tive muitas pessoas que... É... Pregaram pra mim. Nesse... Da minha adolescência, que eu me lembro ali dos 12 até os meus 17 anos. Muitas pessoas mesmo, amigos, que me mostravam. Tentavam me mostrar pra seguir o caminho de Jesus. Sim. E... Eu, assim, tenho tranquilidade em dizer que não era uma pessoa que fazia, procurava estar mais perto de Jesus, mas também não... A gente, as desculpas, né? Não fazia mal pra ninguém. É sempre uma pessoa com alguns objetivos. Sim, sim. Sem bagunça, sem bebidas. Graças a Deus, eu posso... Passei limpo essa fase. Você não tinha esse tipo de... Digamos, esse tipo de comportamento, né? Exato. Se eu falar problema aqui, eles vão me tacar pedra. Esse tipo de comportamento. Isso. Né? Esse tipo de comportamento. Você me falou um pouco sobre o futebol, né? Que você gostava de futebol. Tem algum time do coração que você gosta de torcer, ou... O pessoal que tá assistindo aí já vai ficar... Tem, tem. Eu sou palmeirense. Palmeirense. O time hoje vai disputar. E lá tem ou não tem mundial? Como é que é que é o negócio lá? É o primeiro, né? Tá decidido. Vai decidir agora? Não, já foi. Já foi? Agora vai pro segundo. Vai pro segundo? A gente palmeirense acredita. Sim. Então, a mesma coisa que a gente conversar com uma pessoa que não crê em Deus. E eu crê em Deus. Eu crê em Deus. Pronto. É, não, é. Mas, assim, entre Deus e o Palmeiras, né? Qualquer outro time. É muito mais sólido confiar em... Com certeza, com certeza. Mais fácil das pessoas entenderem. A gente não tem... Como é que fala? Decepções, né? Sim. Porque, às vezes, esses times de futebol decepciona. Decepciona, gente. Mas a parte triste dessa vida aí. Exatamente. Mas, assim, eu tô falando sobre futebol aqui. Espero que você que tá nos assistindo aqui também nos entenda. Não é nenhum tipo de adoração, né? Nenhum tipo de ídolo, não. Às vezes, a gente gosta de estar ali vendo um time jogar. Sim. E, né? Até divertir um pouco. Porque eu também... Eu torço também. Entendeu? Eu gosto de ver meu time jogar. Meu time é o Atlético Mineiro. Né? Tem 50 anos aí que eu não ganho um campeonato. Campeonato brasileiro. Mas, assim, minha vida... Eu não dou minha vida pra esse tipo de coisa, não. Eu gosto de assistir, mas o que eu levo a sério mesmo são as coisas de Deus, a palavra de Deus. Quando ganha, eu dou aquela vibrada. Perdeu também. Não muda meu humor. Não me tira meu sono. Né? Como diz o outro. Não tô nem aí. Quem ganha é eles, né? Exatamente. Quem ganha é eles, né? O deles tá lá e nossa vida vai... Eu preciso defender minha vida pra cá. Tá certo. Mas aqui, a questão do futebol. Você... Então, chegou um momento que você teve que definir pra poder tentar jogar futebol. Me fala um pouco sobre essa questão sua no futebol. Então, eu com... Quando eu completei... Mas antes de você falar aqui, ó. O Bidé tá falando aqui, ó. É... Abraço pros irmãos saudades. O Bidé é Martins Coelho, né? Ele assina no Facebook como Martins Coelho. Mas a gente conhece... Grande irmão é o Bidé. Não é? Conhece como Bidé. Bidé, Deus abençoe, viu? Um grande jogador. Também. Também. Joga muito. Muita bola. Né? Já vi ele jogando aqui. Esse é... Na igreja. Aqui na nossa região. Tá velho agora, mas... Ele não tá velho agora. Um cara que... Que é diferenciado. Apesar que pro futebol, 30 anos, já tá na terceira idade, né? Já tá chegando. Não é? Abraço, Bidé. Deus abençoe. Amém. Mas e aí? A questão sua no futebol. Então, eu com... Quando eu completei 14 anos, eu tive uma experiência pra nossa região lá, pra região que a gente morava, é diferente. Eu fiz um teste pro time do Corinthians, palmeirense, indo pro Corinthians. E eu fui um dos... Três pessoas foram escolhidas. Eu fui um deles que foi escolhido. E a partir daquele momento, a vida mudou. Porque a gente tem um sonho, né? Acredita que pode chegar em um lugar através disso. E aí eu tive... Minha cabeça, 14 anos, já começou a pensar só naquilo. Era treino. Escola já tava quase um pouco ficando de lado. Por causa do futebol. Por causa do futebol. Eu tinha um período pra me preparar e ir pra São Paulo, pra minha fase de teste. E a igreja que eu participava, tudo, eu troquei. Eu deixei de lado. Mas eles eram contra isso ou não? Não eram contra. Não. Não foi apresentado isso. Mas era igreja católica? Isso na igreja católica. Eles não foram contra, não. Mas tinha umas pessoas perto de mim que falavam que eu não podia fazer isso. que eu tinha que esperar mais, que eu era muito novo. Mas a chance que eu tinha era aquela. Eu acreditava nisso. Tava nas minhas mãos aquilo. E eu deixei de lado essa parte da igreja. Entendi. E outro dia eu tava falando com um rapaz. Eu perguntei pra ele assim. Qual que é a sua religião? Aí ele falou comigo assim. Eu sou católico. Eu falei assim. E você vai na igreja? Aí ele falou assim. Não, não vou na igreja, não. Eu falei assim. Se você é católico, não vai na igreja. Quando você fala que você é católico, você atrapalha quem é católico. Você maldiz quem é católico. Sim. Se você veste, eu sou católico, e não vai na igreja, significa que você não participa. Exato. Né? Se você é uma coisa, participa. Participa. Né? Vai fazer jus àquilo que você tá carregando. Um homem aí falando o que é. E eu sempre bato nessa tecla. A gente precisa praticar. Isso. Não é? O que quer que a gente acredite. Mesmo que às vezes a pessoa fale assim. Não, mas eu não concordo. Não. Então você procura algo que você concorde. Né? Então, dessa forma. Agora, não praticar, você denigre mais. Porque tem muitas pessoas que falam assim. Eu sou crente. Mas vivam a vida que... Aí, a pessoa chega perto de você. Aí, quando você fala assim. Eu sou crente. Aí, o cara fala assim. Rapaz, conheço um crente ali que ele faz cada coisa que até Deus duvida. Misericórdia. Então, o que que acontece? Isso denigre quem é. Não é verdade? Porque a pessoa não é praticante. Então, é melhor a pessoa virar e falar assim. Não. Eu não... Eu não pratico. Né? Eu não sou crente. Eu não sou católico. Isso que você tá falando é realidade. Né? Você era católico e era praticante. Até aquele momento. Até aquele momento. Pois é. Mas aí, é uma escolha que você fez. Né? Tem pessoas que definem isso muito bem. Minha religião é fulana de tal, mas eu não pratico. Né? Eu tenho até simpatia, mas eu não pratico. Tem aqui, ó. Você deve conhecer. Wagner Totti. Conhece? Conheço. Esse era meu... Ele foi meu segundo professor de futebol. Meu grande aluno Quinhones. O que que é isso? Quinhones. É um apelido. É um apelido seu? Ele chamava a gente lá, mas... Quinhones é ele. Pessoa. Pessoa de um coração muito bom. Amém. Deus abençoe você, Wagner. Deus te abençoe. Mas e aí, então, você sai... Você para, então, né? Sai da igreja pra poder fazer... Pra poder dedicar o futebol. Isso. E aí você chega aí a São Paulo fazer os testes? Fui. Fui pra São Paulo. Fiquei lá no... No CT de treinamento da Bahia. Na base do Corinthians. Eu fiquei lá por três semanas. Sim. E aí lá eu conheci algum jogador que depois ficou... Explodiu. Ficou famoso. Porém, o meu período lá foi meio... Meio como que eu posso dizer assim? Conturbado. Não foi muito bom. Porque eu cheguei lá sozinho. Ninguém... Não tinha apoio de ninguém. Eu fui deixado lá na porta do clube. E só isso. A pessoa que me levou lá. Ele não ficou lá. Não acompanhou. E... E era um nível de treinamento, de jogo muito diferente do que a gente vivia. Sim. Lá. Apesar de acreditar que tinha um talento, jogava bem pra isso. Mas lá, quando eu cheguei lá dentro, foi diferente. Ninguém pra dar aquela motivação, né? Não tinha. Ao contrário. O meu primeiro treino, tinha um zagueiro. Lembro o nome dele. Kennedy. Ele, da mesma idade que eu, só que ele tinha o dobro do meu tamanho. Grandão. Gigante o menino. Eu dominei uma bola no meio de campo, no peito. E eu... Ele já veio colando em mim. Eu dei um chapéu nele. No que eu dei o chapéu, eu... Toma. Levei um... Cotovelado assim. Meio que nessa parte aqui. Ah. Aí... O treinador só mandou eu jogar. O treinador. Então, isso já contribuiu pra mim... Desanimar um pouquinho. É... Naquele período. Imagina se ele, cheio de... De vontade. De vontade, né? Toma um banho de... De água fria. Né? O pastor Jeffrey também tá mandando uma mensagem pra você aqui, ó. My son, he is blessing. Amém. God bless you. Pastor Jeffrey. Deus abençoe, pastor Jeffrey. Pastor Jeffrey, a gente tem uma história aqui já. É. É uma pessoa que... Que eu tenho aprendido, sim, muita coisa com ele. Já são... A gente trabalha também junto. Ou... Já são... Quase cinco anos que eu tô do lado dele ali. Já vi ele sofrendo. Ele já me apoiou em muita coisa. Que benção. É. Mas é um... Eu gosto muito de o pastor. Pastor Jeffrey. Pastor Jeffrey. Ajudou também com os americanos aí. Pastor Jeffrey é gente boa. E não tem medo, não. Não, não. Ali eles... Não precisa nem dar oportunidade pra ele. Exatamente. Mas quem tem Deus, né? Vai... Vai em frente. Mas aí... Aí a partir desse momento, você... Você disse que ficou três semanas. E aí você... Saiu. Voltou pra sua... Pra sua cidade. O presidente lá da base, ele me chamou pra conversar no final dessa terceira semana. Ele falou que eu tinha um futuro, que eu treinava bem. Porém, eles avaliavam em campeonatos. Eles iam me mandar pra cidade de volta pra mim continuar treinando. Em janeiro eles iam me colocar numa extensão. Não no Corinthians, mas numa extensão do Corinthians pra jogar um campeonato. Que seria em Dayatuba, o time. Eles iam me mandar pro Primavera. E lá, eu ia jogar o campeonato e eles iam me avaliar no campeonato. Depois do campeonato, eles... Ou me trazia pra cá. Eles iam decidir. Te dar um futuro. Quando eu voltei pra cidade, o cara que me levou lá, o olheiro que fez a peneira na minha cidade, que me levou lá, ele pediu dinheiro pro meu pai. Ele pediu 300 reais, falou que era dezembro. Que tal dia ele tava vindo pra me buscar, ele pediu uma ajuda e meu pai, 300 reais era o salário dele. É, a gente teve uma infância muito pobre. Pobre, né? É. E meu pai conseguiu ali esse dinheiro com o patrão dele, que era um primo dele, e mandou pro cara. Sim. Passou uma semana, virou o ano. O campeonato começava dia 11 de janeiro. Dia 9 era pra mim estar lá. Aí ele disse que dia 5 tava vindo e tal. Pediu mais um dinheiro ali. Meu pai mandou de novo. E a única história que eu sei do cara depois disso foi que... Ele fez isso com outras pessoas também na região. Meu Deus. Eu conheci algum dos meninos e aí a gente vai descobrindo, vai vendo as coisas. Então, teve a parte que ele me levou, que ele me deixou lá dentro do clube. Com certeza ele tinha um contato. Porém, ele sumiu. Sumiu. Ele fez essa maldade com o dinheiro e sumiu. É. Tem gente que não tem coração nenhum mesmo, né? Não. E às vezes aproveita, né, das pessoas que não tem condições de vida, né? É uma história que realmente... E aí você desanimou ou... Não, não. Foi aí que começou realmente eu a me dedicar a isso. Porque outras pessoas... Eu tive um professor, Denilson, o nome dele, ele era de uma cidade vizinha. Então, ele enviava jogadores para outros lugares e ele entrou em contato com o meu treinador em Amambai, a cidade que eu morava. E aí ele falou que tinha um... O filho dele era desse... O meu treinador, conversando com ele, descobriu que o filho dele era o goleiro do Primavera. E que realmente era para mim ter chegado naquele time, só que passou a data, então eu perdi a oportunidade. Ah, sim. O cara tinha falado que meu pai já ia receber luvas, essas coisas do mundo do futebol aí. Então, a gente estava deslumbrado com aquilo e... E simplesmente veio um balde de água fria. Veio um balde naquele momento e depois eu tive outras chances. Logo depois disso, em 2005, esse professor Denilson me mandou para Londrina. Em Londrina eu fiz teste, passei, fui um dos... De 20 garotos lá, fui um dos dois escolhidos. Só que aí é onde eu falo que entra o propósito de Deus na nossa vida. Sim. E o meu não era aquele. Eu fui selecionado, eu tinha comida, tinha escola, tinha todo um suporte do clube lá. Mas eu não quis ficar. Não quis ficar lá de jeito nenhum. Os meus amigos, eles devem estar assistindo aí a gurizada daquela época. Eles me ligavam. Fica aí, você é a porta para a gente. Era como se eu fosse um canal para eles. Sim, sim. Porque era muito difícil de onde a gente... Se eu morasse... Se a gente pega hoje, faz uma comparação. Estado de São Paulo, Estado do Mato Grosso do Sul. Estado de São Paulo é rico em futebol. Estado do Mato Grosso do Sul não tem. Não tem. E meu pai queria se mudar para Londrina, para mim ficar lá. Mas ninguém colocou na minha cabeça que eu tinha que ficar lá. E não sabendo que talvez poderia ser até um propósito divino na sua vida, né? Ainda não tinha esse entendimento, não. Não tinha esse entendimento, não. E quando que você se converteu? Nesse período aí, entre de 14 a 17, 18 anos, os meus amigos me levavam para a igreja. Ah, tá. É, eu fui para várias igrejas. Eu era um visitante de igreja. Às vezes ficava dois meses aqui, três meses na outra. Mas tinha um pessoal que cuidava, que gostava, falava, não, você tem que ficar aqui. E tinha uns programas, assim, tinha uma das igrejas que eu fui, eu gosto muito de lembrar, a IPI de Amambai, o grupo de jovens tinha um projeto, eles chamavam de projeto mesmo. Eles cuidavam de umas crianças que não tinha família. Sim, sim. Um lar de... Projeto social. Projeto social. E aquilo eu gostei. Então eu gostava de ir lá, a gente cantava com eles, às vezes fazia lanche e essas coisas. E eu sempre estive perto, não era convertida ainda, mas eu estive perto nesse período. Às vezes ficavam sem ir, dava uma desanimada, ou quando ia jogar para fora, ficava longe. Mas a conversão mesmo, ela veio em 2010. Foi meu... no final de 2009 para 2010. Foi quando eu estava no meu primeiro ano de exército, aconteceu umas coisas lá dentro que eu fui prejudicado e só depois que a gente passa que a gente vai entender que Deus tinha um propósito para aquilo. Eu fiquei punido, preso, lá dentro do quartel, por causa de uma confusão que teve num clube, jogando bola. Fui enquadrado em cinco artigos dentro do exército. Fiquei punido, não fiquei preso, preso, mas eu não podia ir para casa. Aquilo, para mim, que como eu era conhecido, eu gostava muito de cuidar da minha imagem. Sim, claro. Porque meus professores, as pessoas tinham muito carinho por mim, então eles me viam como uma pessoa boa. Sim, claro. Meu apelido lá era Baiano. E aí o Baiano ficou lá e tal, o que aconteceu? Então aquilo me fez mal, fiquei... Naquele período, os meus pais estavam se separando naquele ano. Nossa, Deus. Então era uma guerra que estava tendo também, porque eu não aceitava. Eu cheguei a falar para a minha mãe que se eles se largassem um dia, eles podiam esquecer que eles tinham filhos. Olha só, olha só qual é que... Então, eu tinha uma prova do exército, eu tinha recebido uma prova de habilitação numa terça-feira. Na segunda-feira eu recebi uma ligação do quartel que eles iam me dispensar. Eu não queria sair, eu queria ficar. Eu me dediquei o ano inteiro para mim... Seguir carreira. Para mim, seguir lá. Eu queria muito ficar. Eu tenho um brother aqui, o Andinho, que é diácono também, ele serviu aquele ano junto. Também estava na mesma expectativa de ficar. E eles tinham liberado algum dos meninos, ele foi um deles. Então, aquilo estava machucando a gente. Aí, eu fui entrar, eu estava num destacamento, me ligaram falando para eu voltar para a base que eu ia ser mandado embora. Destacamento é onde levam o grupo de soldados, né? Exato. Eles têm uma base criada para cuidar daquele lugar. Ah, entendi. Isso. E eu tinha que voltar, eu tinha dois dias para voltar para a minha baixa. Aí, aquilo juntou tudo, eu desabei. Eu fui tomar banho naquele dia, chorando. E naquele momento eu clamei aos céus e falei com Deus. Eu falei, Senhor, se o Senhor mudar a minha vida, eu vou me dedicar, eu vou me converter e vou me dedicar ao Senhor. E, assim, eu creio que Deus recebeu, foi sincero, porque no outro dia, um sargento me ligou. Ô, Picafumo, você pode ficar aí que vocês não vão ser mandados embora mais, não. Eu falei com o motorista do comandante, ele falou com o comandante. Eles não vão te liberar mais. Você vai vir para cá, mas você vai ficar. Ó, que benção. Essa minha punição tem a ver com isso. Porque quando eu fui punido, o meu capitão não estava no quartel. O tenente que assumiu não podia me prender, me dar a voz de prisão por causa daquela situação. Ele teve que levar para o coronel. O coronel me conheceu. Tinha 400 e 500 soldados lá. Ele não sabe. Todos. Exatamente todos. Foi uma forma dele me ver. Falar assim, esse é o soldado Andrade. Ele trabalha na parte da cozinha. E eu tinha boas referências da minha sessão. Então, ele me conheceu. E quando ele ficou sabendo, através desse motorista, ele falou, não, eu quero que esse soldado continue, ele não vai embora. E foi onde Deus começou a trabalhar na minha vida. De uma coisa que era para ser ruim, se transformou em uma coisa... Que foi ruim. Foi ruim. Para mim, eu... Teve um momento que eu quase entrei em depressão. Porque eu fiquei punido. Um período, uma semana, sem poder sair para fora do quartel. Sem ver meus pais. Sem fazer mais nada. Acusado de algo que eu não fui culpado. Sim. E... Aquilo foi... Era como se eu tivesse chegado no fim de algo. Mas não. Depois que tudo isso se reverteu, eu pude enxergar que... Que Deus tinha... Tinha um propósito com aquilo. Tem uma pessoa aqui, ó. Fábio Iduti. É a mesma pessoa. Conheceu a Fran no culto, nunca mais faltou um culto. Achei interessante. Quase isso. Ou seja, né? Aí você converte, conhece a futura esposa. Na verdade, eu conheci a ela. A gente foi vizinhos. Nós fomos vizinhos. E depois eu me mudei. Ela continuou morando na mesma casa. Porém, um pouco antes disso, uns três meses antes dessa história do exército, teve um congresso na Igreja Assembleia de Deus, lá da minha cidade. E eu trabalhava junto com o Andinho na cozinha. O Andinho já era membro de lá. Participava dos grupos de jovens. Ah, sim. E ele comentando ali, eu me voluntariei pra ser um ajudante lá no evento. Eu falei, ah, eu posso ajudar. Eu posso lá fazer algo. E eles me colocaram pra cuidar do estacionamento. E num dos cultos, eu entrei pra assistir. E aí o grupo de jovens tava cantando. E eu olhei lá na frente, lá, a Franciele. Lá no meio do grupo de jovens cantando aquilo, foi... Mexeu comigo. Porque eu conhecia ela, assim, da escola, da vila. Foi vizinha. Uau, ela aqui na igreja. E mexeu comigo. E ela conta pra mim, ela me fala que é a mesma coisa. Ela me viu na igreja e falou... Achava que nunca eu ia me ver na igreja. Então, mexeu. E aí passou um período, quando eu tomei essa decisão de ir pra igreja. A gente começou a se aproximar. Mais amigos. E depois... E depois começamos a namorar. Você não vai longe, não. Vem cá, como eu te... É. Eu brinco, né? Eu falo que quem não deixou a oportunidade passar foi ela. Mas ela é uma bênção na minha vida. Amém. Às vezes também eu falo isso. Falo assim, as pessoas... Tem gente que fica assim... Ah, eu tô esperando a minha sorte. Esperando a minha oportunidade. Tô esperando... Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 meu amigo. A oportunidade é o seguinte. Ela tá lá. Entendeu? Você viu o que é a oportunidade, cara, levanta e vai pra frente. Vai pra frente. Vai pra frente. E às vezes, porque se a gente deixar passar, às vezes nunca mais volta. Nunca mais. Nunca mais você tem a chance de voltar aquilo ali. Não é? Exatamente isso. Então, pra esse é a oportunidade, meu filho, pega, segura e vai pra frente. Então, esse assunto foi mais ou menos em 2010? Final de 2009, começo de 2010. Começo de 2010. Isso. Vocês casaram quando? 2011. 2011. Ai, que beleza. Nesse período ainda, a gente namorou uns quase cinco meses. Era mais vontade minha do que dela. Sim. Ela não gostava de mim, assim. Pra namorar, não. Pra falar assim, não, eu quero ficar com esse cara. O resto da vida. Foi um pouco... Insistência. Não, não. Eu posso até pegar e falar assim, né? Mas... Quem confessa e deixa, alcança o misericórdia. Tipo assim, era como se fosse o... Ah, algumas que é, eu vou ficar, entendeu? Mais ou menos assim. Sim. Naquele período, na adolescência ali. Então, ela ficou comigo um pouco por isso. Eu acredito. Naquele período. E eu insistindo, porque eu me apaixonei, assim, já do começo. Comecei a gostar dela, assim, de uma forma que eu... Não, eu vou casar com ela. E olha que antes de eu me converter e ir pra igreja, eu falei... Ah, aquela história, eu vou casar com 30 anos, vou ter filho depois dos 35. Quando eu comecei a namorar com ela, isso já mudou. Já mudou na minha cabeça, já. Mas a gente... Sabe o que que acontece? Eu lembro que eu era solteiro. E muita gente falava comigo assim, cara, casamento... Arruma outra coisa pra você fazer na vida do que casar? Ah, cara, compra uma bicicleta. Melhor do que você casar. E começa com esse papo, né? Esse negócio. E o que que você acredita? Você acredita, começa a acreditar nesse tipo de coisa. Por quê? Eu ia trabalhar... E aí os colegas... Não, casamento é ruim, casamento é aquilo, mas os caras estavam casados. Né? Você ia pra outro lado, ia pro campo futebol? Não, mulher não sei o quê. Mulher é isso, mulher é aquilo, mas os caras estavam casados. Então na hora de casa... Não, cara, não casa não. Não casa não, que é ruim, que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. Mas quando você, por exemplo, no seu caso, você conheceu a menina dentro da igreja, né? Apesar de você já ter noção dela do lado de fora, mas quando ela te chamou a atenção, vocês estavam dentro da igreja. Dentro da igreja. Dentro da igreja. A minha esposa também, eu conheci ela dentro da igreja, né? É a primeira vez que eu a vi. Então assim, quando você começa a conversar com uma pessoa que é de Deus mesmo, os seus conceitos, eles mudam. Mudam. Porque aquilo que tanto falava na sua cabeça, você fala assim, peraí, pode ser diferente. Eu tô conhecendo uma pessoa aqui que é diferente, que pensa diferente, que tem os mesmos, talvez, anseios e objetivos de vida do que eu. Então a gente começa realmente a pensar diferente. E aí começa a jogar por terra esse assunto aí de mulher é isso, mulher é aquilo, casamento é isso, casamento é aquilo. Sabe o que acontece, Jonathan? Eu trabalho há algum tempo com casais. Sim, sim. E o que a gente vê, a maioria dos problemas de casais hoje em dia é a falta de comunicação. É o cara falar do que gosta e a mulher falar também do que gosta. Você entendeu? Porque aí entra os dois num consenso. Num consenso. E outra, a falta de respeito. Porque eu me lembro uma vez que o cara virou passando uma menina na rua, né? Aí ele virou e falou assim, isso é que é mulher, né? Aquela espingarda que eu tenho lá na minha casa. Meu Deus. E aí eu observando aquilo, isso é falta de respeito com a mulher. A mulher tá lá, e eu vou usar um termo aqui, às vezes um pouco pesado, mas a mulher tá lá lavando a cueca suja dele, entendeu? E ele tá na rua comparando aquela que tá lá dentro da casa dele cuidando dele com outra que ele não sabe quem é que tá na rua só porque tá bem vestida, bonitinha, não sei o que, não sei o que. Isso é... Se a gente respeitar... Isso. Se a gente entender a situação, tiver consciência da situação, você não entra por um caminho deste. Isso. Na verdade, porque senão ninguém casava, né? E hoje eu conheço pessoas que são muito... Eu sou muito bem casado. Eu tenho 20, vou fazer 23 anos de casado. Sou muito bem casado, entendeu? E tô pra te falar que depois de aceitar Jesus, a melhor coisa que eu fiz foi casar. Tem a música do Ozeia de Paulo, né? A melhor coisa que eu fiz foi aceitar Jesus, e eu depois disso fui casar. Né? Por quê? Porque eu sou realmente feliz no meu casamento. Agora, não é perfeito. Tem hora da vontade de você pegar a mulher e deixar ela pra lá mesmo. Mas, cara, eu não... Não tem escolha. É. Não tem escolha. O que que a gente... Tem que aprender a ceder, né? Não é verdade? Aprender a ceder. Aqui, ó. John... John Lennon. GDA. Meu irmão. Ah, seu irmão? Pois é, ó. Meu irmão Jonathan Gomes. De Andrade. Te admira muito. Com certeza é meu exemplo de pessoa. Deus abençoe. Amém. É isso aí? Mais novo ou mais velho? É mais novo. Mais novo? Eu tenho outros três irmãos. É. Teve um que não foi criado com a gente. Porque minha mãe não pôde cuidar dele quando era mais bebê. Uma outra senhora cuidou dele. Mas minha mãe via ele, assim, de longe, né? Hoje, hoje eles moram perto. São amigos. Tem o John Lennon e a Jennifer. Todos os casados. Jonathan, John Lennon, Jennifer e o nome do outro. Paulo. Paulo. É. Esse foi criado fora. Esse foi criado fora. Ah, tá. Quem deu o nome não foi sua mãe, não, né? Que senão seria um... Pra ele? É. Então, ela me fala que Paulo seria o meu nome. Ah, tá. É. E aí, ela e meu pai chegaram nessa... Nessa conclusão de Jonathan. Mas era o nome que ela queria. Pra mim, no começo, era Paulo. Talvez porque... Era... Ela sabia que o outro menino era filho dela. E também, eu nunca perguntei isso pra minha mãe, mas... Aí, mãe, já fica a pergunta. Já fica a pergunta. Não. Então, é porque Jonathan, John Lennon, Jennifer, né? Por isso que eu perguntei pra você. Vai vir outro nome com J. Vai vir outro nome com J. É igual, uma vez eu fiz uma apresentação minha. Pra um grupo de empresários no Brasil. E aí, cada um se apresentava. Ah, meu nome é fulano de tal. Meu nome... A origem do meu nome é essa. A origem do meu nome é aquela. A origem... E falavam um tanto de coisa. E eu olhei sentado. Eu falei assim. Gente, qual que é a origem do meu nome? Cinésio. Que origem? Onde que tem? Que origem? Aí, eu falei assim. Ah, eu vou zoar. Aí, na hora que chegou na minha vez. E você? Eu falei assim. Meu nome é... Meu avô chamava Cinésio. Meu pai chamava Cinésio. Meu nome é Cinésio. E meu filho é Caio. Eu parei com essa... Eu parei com essa Cina aqui. Porque eu só tinha meu filho e o Caio, né? E meu filho é Caio. Acabou. Acabou essa Cina de Cinésio. Agora vai começar os Caio. Caio Júnior, Caio Jorge. Acabou essa Cina. Né? Porque, às vezes, vai repetindo ali. De pai pra filho. E Cinésio. Você sabe por que vai repetindo esse nome? Cinésio, Cinésio, Cinésio. Mas, voltando ao assunto da sua esposa. Né? Então, até então, a sua namorada. Aí, vocês casam, então, um pouco tempo depois. A gente ficou junto esse período. Ela terminou comigo umas duas vezes. Daí, terminou até então definitivo. Aí, eu saí um pouco. Parei de ir na igreja. Aquelas decepções na vida. Então, o negócio era igreja. O bom tava certo aqui. Não, eu ainda continuei na igreja. Mas, eu falar, ela vai ficar brava. Não dá certo. Eu meio que me envolvi com outra menina da igreja. Que ia na igreja. Então, fiquei maluco naquele período ali. Mas, logo depois, três meses depois, ela me procurou. A gente começou a conversar de novo. E, eu falei, eu tava decidido. Eu voto se você quiser casar. Já tava determinado a isso. Porque, eu vejo assim. Até pros mais jovens. Quando você... A gente não tem que experimentar. Não. Qual que é. Né? Se essa teoria desse certo, não havia separação. Exato. Porque os casais se relacionam tudo antes do casamento hoje. É. E tem mais divórcio do que tudo. Se isso desse certo, não... Era verdade. Exato. Aí, eu tinha alguns amigos que tinham sete anos de namoro. Outros com... Misericórdia. Período grande lá. Eu falei, por que que eu vou ficar namorando se eu tô na igreja? Eu vou casar. É pra isso que eu... Claro. Que eu namoro. Então, eu já... Já determinei. E... E ela tem que levantar a mão pro céu. Porque tem muitos hoje que não querem. Querem só... Eu brinco com isso muito. Só aprontar. Só aprontar. É sério. Uhum. É a pessoa que hoje vira e fala assim, não. Eu só vou namorar com você se for pra casar. Ó. É. Você tá provando pra pessoa que você tem um... Um objetivo, claro. Com certeza. É. E aí... Falei com ela. Ela concordou. Aí a gente, mal é mal, voltamos, já noivamos. Nós dois, né? Sem falar com os pais dela. Depois tinha que falar com o pai dela. Fizemos uma novela pra poder chegar no sogro. E o sogro só põe a arma assim em cima. Assim, é, vai. Ele gostava de mim. Eu creio porque ele... Ele nem... Ele viu que eu tinha... Um futuro, né? Eu acredito que ele viu que eu tinha um futuro. Que eu não tava querendo apenas ficar com a filha dele. Que eu queria realmente construir algo. E... Eu tinha uma moto. Eu me acidentei logo naquele período. Eu bati de moto. Ela estragou tudo. Graças a Deus. Só tive um corte na cabeça. Aí a moto não consertou mesmo. Eu já vendi pra um camarada lá. E aí eu já peguei aquilo. Eu já reverti tudo em móveis. Já mobilei a casa. Claro. Eu não sei o que eu faria com o dinheiro. Eu falei, eu vou pegar e eu vou fazer algo. Vou... Comprei os móveis. Comprei geladeira, armário. Fiz um almoço. Convidei minha sogra. Antes de falar com ela que eu queria casar. Aí você já tá... Já tá planejando algo. Tá certo. E aí... E aí o pai dela concordou depois. Que era o que a gente achava que seria muito difícil. Ele concordou e... Graças a Deus. Naquele mesmo ano. Nós dois batizamos. Nenhum de nós dois era batizado ainda. No ano de 2011 mesmo. Nós batizamos. E graças a Deus. Minha vida foi transformada. Porque ela é uma pessoa que... Me colocou no lugar também. Me incentivou no... A ficar... Pro lado de Jesus, né? Porque... Às vezes eu... Quis me aproximar de umas amizades que... Eu acho que não ia fazer bem pra gente. Sim. Não. Isso aqui pra mim não dá. Não dá. Não quero. Não quero isso. Então em vários momentos. Até aqui dentro da América. Aqui. Depois que a gente veio. Minha esposa... Não. Eu não concordo com tal coisa. E... Isso... Me cobrou. Me colocou. Falou assim... Não. Certeza. Você não vai poder fazer isso. Se eu fizesse... Eu ficava sem ela e... Me perdia. Tem um ditado, Jonathan, que... Fala assim... Se você quer voar... Você tem que andar com águia. Né? Você não pode andar com pombo ou com galinha. Né? Por quê? Porque todos os dois voam. Né? Se você for olhar pra um pombo e pra uma galinha... Mas só que são só voos curtos. Exato. Né? E bate muita asa. Né? Faz muito esforço. Né? Então... Se a gente... Eu... 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 Eu penso assim... Eu até falo isso com uma pessoa hoje. Eu penso assim, ó. Se você quer ser grande... Você tem que estar perto de gente grande. Eu não sou... Eu não discrimino as pessoas. Mas eu escolho quem entra na minha vida. Uhum. A quem eu vou me espelhar. Quem que vai ser as pessoas que eu vou olhar e falar assim... Cara, se eu... Eu queria... Né? Ter um pouco daquilo ali que o cara tem. Uhum. Porque se eu ficar atrás de pessoas medíocres, eu vou viver minha vida toda medíocre. Daquela forma. Você entendeu? E isso que você tá falando, igual ela às vezes comentou pra você, falou com você, é numa visão exatamente... É ter a maturidade da gente diferenciar as coisas. Porque nós que somos cristãos, nós conversamos com todas as pessoas. Né? Eu mesmo não tenho... Eu não tenho nenhum tipo de pessoa diferente. Sim. Pra conversar. Eu converso com todas. Só que pessoas pra entrar na minha vida... Não é qualquer pessoa. São selecionadas. Sim. São pessoas selecionadas. Você entendeu? Uhum. Então que você... Pra ser seu amigo mesmo, pra frequentar sua casa, pra poder fazer esse tipo de coisa, são pessoas que você olha, que a pessoa tem que ter pelo menos um mínimo de... Né? De coisa boa pra você... Exato. Né? De afinidade e tudo. Isso é de extrema importância. Principalmente a gente que sai do Brasil e vem pra cá. Isso. Porque aqui você encontra todo tipo de pessoas. Todo tipo de pessoas. Eu ainda falava num grupo de carpintaria aqui, do Cape, né? Que tem no WhatsApp. É... Tem pessoas que eles não querem... Tem pessoas que querem seu bem, mas não te querem ver melhor do que elas. Sim. Você entendeu? Sim. Então, isso existe muito. Olha, eu quero que você tenha tudo na vida, mas não mais do que eu. Não mais do que eu. Eu sou o seu limite. Exatamente. Se você chegar mais do que eu, aí não. Aí a minha inveja já... Já vou tentar te atrapalhar. Então, esse tipo de pessoas não serve pra gente ter um tipo de amizade. Sim. Porque eu quero pessoas que se regozijam com o meu sucesso. Poxa, o cara venceu. O cara hoje, ele tá bem. E eu, assim, com os meninos que trabalham comigo, a gente conversa bastante. E eu sempre levo por esse lado. Eu quero ver eles indo mais longe do que eu. Porque isso vai me trazer alegria, vai me trazer paz. Já tive alguns exemplos aqui de pessoas que trabalhou comigo, que hoje já estão... Você olha pra vida da pessoa, ele já atingiu um pouco daquilo que era o seu objetivo. Sim, sim. Isso traz alegria. Traz uma... Como é que eu falo? Um sentimento de paz, assim. E quando a pessoa, às vezes, reconhece que você foi importante pra ele por aquilo. E tem pessoas que não. Tem pessoas que se você chegou um pouquinho, em algum lugar, não vai dar certo. É, não, não. Você observa. Tem pessoas que você começa a conversar com elas, o pensamento é só negativo, assim. Cara, eu estou aqui há 20 anos e isso aí não dá certo, cara. Isso aí não vai funcionar. Eu tô aqui há 20 anos. Você entendeu? Você quer saber mais do que eu que tô aqui há 20 anos. Gente, tem gente que abre a boca pra poder... Não, com certeza. É. Cara, eu vejo aqui, olha. Eu trabalho com carpintaria. Eu vejo pessoas que falam assim, na minha época, eu subia em escada de 40 feet, carregando não sei o quê. Assim, cara, hoje tem lift. Que bom que você conseguiu. Hoje tem lift que pode te levar a essa altura em muito mais segurança. Você trabalhar com muito mais rapidez. Você precisa voltar na época da escada? Não. Não precisa. Você entendeu? Sim. Então tem pessoas que querem te manter dentro da realidade delas, que é uma realidade que elas também não progridem. A Bíblia fala assim, olha, conheçamos e prossegamos em conhecer a Deus, né? Ou seja, não é porque eu conheço que eu tenho que ficar estagnado, né? Não. Eu conheço e eu vou prosseguir. Eu vou continuar conhecendo a Deus. E quando você tem uma mente aberta pra mudança, cara, você colhe coisas que quem é estagnado nunca vai colher na vida, Jonathan. É verdade. Você vai colher, você vai passar por situações que, e vai ter experiências e às vezes algumas ruins, mas que vai te preparar pra coisas grandes. Você entendeu? Porque a nossa vida é um aprendizado. É ou não é? É verdade. E o que a sua esposa faz e fala com você, eu dou todo o apoio. Sim. Peraí, isso aqui não dá pra nós. É. Isso aqui tá fora do nosso plano de vida. Isso aqui tá fora da nossa realidade de vida. O que nós ansiamos pra nós. O que nós buscamos. O que nós buscamos. Não é? É verdade. O pastor Jeff tá falando aqui, ó. That's why he flies with me. Não entendi. Ele falou assim, isso é porque ele voa comigo. Amém. É uma bênção. É. Tá aqui comentando aqui. Deus abençoe, pastor. Amém, pastor. Então, você consegue compreender? Sim. Eu tenho o mesmo pensamento também, entendeu? Converso com todos. O Vitor sabe disso. Sim. Conversa com todos, todas as pessoas. Entendeu? Mas pra me seguir, pra mim tá acompanhando, pra ser como referência na minha vida. Ah, não. Isso aí eu vou contar nos dedos. Esse eu vou contar nos dedos, né? Porque afinal de contas é o que eu estou querendo. E uma escolha assim pode mudar muito. Mudar não. Assim, não falar. Acabar com a vida. Sim. Com o projeto. Eu, por exemplo, quando eu casei, eu pedi alguns conselhos. Eu tinha umas pessoas que eu me espelhava, que eu tinha como exemplo. E eu fui pedir alguns conselhos pra uma dessas pessoas. Pastores. E tem duas pessoas que não saem da minha cabeça. Um, depois se tornou realmente um amigo. Foi um... Não vou falar o nome pra não sentir um pouquinho assim. Sempre injusto. Mas ele foi muito importante, sim, no meu casamento. Mas essas duas pessoas, eles só me falavam pra mim não fazer isso. Que eu era muito novo, que não era... Eu creio que essa primeira pessoa, ele fez um teste pra saber se realmente era o que eu queria. Que ele tava me jogando... Me dando corda pra ver se eu... Se eu tava indeciso. Sim, sim. Eu tava decidido. Só que eu queria saber o que as pessoas falavam a respeito disso. O outro não. O outro só me jogando... Pra trás. Não sei o que. Porque eu já fui casado, porque isso... Teve experiências ruins. Teve a vida... Fez escolhas erradas pro casamento, que levou a uma separação. Mas é aquilo que nós falamos. Quando você tem o objetivo de casar, você entrar, você tem a cabeça, você tem uma certa maturidade pra isso. Você sabe o que você quer. As coisas... Não é que elas se tornam mais fáceis. Mas você tem um caminho que você sabe que você vai ter que percorrer. Isso. Quando você não tem isso definido, qualquer caminho que você olhe, ele parece que é um caminho legal, mas às vezes não é. Na verdade, por quê? Porque você não sabe pra onde você vai. Então, se você não sabe pra onde você vai, qualquer caminho você é. Eu, às vezes, eu saía em Belo Horizonte, lá eu morava. Às vezes eu pegava minha esposa e meu filho, né? Meus dois filhos. Punha dentro do carro. Uma vez nós entramos, colocou as roupas, tudo. E ela falou assim, pra onde nós vamos? Falei assim, ah, não sei, nós vamos por aqui. Aí eu peguei a BR lá, sentido São Paulo. Só que eu tinha uma companhia lá. E eu lembro que a chave da companhia tava... Eu tinha uma chave... Uma ficou dentro da minha casa, que era... Minha casa era nos fundos da empresa que eu tinha. Sim. E outra chave tava na chave do carro. Tava no molde de chave, na chave do carro. Aí eu peguei e falei assim, nós vamos aqui. Aí nós chegamos numa certa altura. Aí eu peguei e falei assim, gente, vamos em tal cidade, vamos em Varginha? Ah, vamos, vamos em Varginha. Aí eu peguei e falei assim, a chave da companhia. Aí passei na casa de um amigo meu em Igarapé, que fica uma cidade de perto. Deixei lá a chave pra um funcionário meu pegar a chave lá do outro dia funcionar. E nós definimos ir pra Varginha no dia, na hora ali. Então assim, qualquer caminho pra quem não tem, isso às vezes eu fazia pra distrair, né? Sim. Mas assim, se você não tem um objetivo, qualquer caminho vai te servir. Se eu saísse ao contrário, na BR lá, e eu ia, por exemplo, pra Brasília, pra qualquer outro lugar, eu ia também, porque eu não tinha esse objetivo. Agora, quando você tem um objetivo, não. É. No qualquer caminho, não serve, não. Você precisa escolher um caminho pra você alcançar o seu objetivo. Casou, né? Sim. Pera aí. Dois pensando a mesma coisa, o que não serve pros dois, não serve. E ponto, acabou. Exato. Não tem que ficar procurando... Insistindo. E aí vocês casaram em 2011? Onze. 2011. Vieram pra cá quando? Em 2014. Em 2014. 2014. 2014. Eu tava nesse período que a gente veio pra cá, a gente tava terminando de construir nossa casa. Uma luta, é muitas histórias, né? Nossa, Deus. A gente pudesse ter um dia inteiro pra contar detalhado tudo, mas a gente passou por uma luta muito grande até conseguir assinar o contrato da nossa casa, tivemos decepções com pessoas muito próximas, com amigos que a gente tinha uma admiração grande, que a gente espelhava também, essas pessoas, como se, igual o senhor falou mais cedo, você pode chegar aqui, mas se você passar dali... Então, nós sofremos. Eu e a Franciele, a gente já sofreu. Tinha um período de dívida por causa do casamento, algumas pessoas nos ajudaram a pagar, mas daí você pagava uma dívida, criava outra. E aí, né? Até que chegou o momento que o Andinho, ele faz parte da nossa história aqui, a família dele... Andinho, um abraço pra você, viu, Andinho? Um dia eu quero ver você sentado aqui, viu? Vai vir, acho que ele... Quero ver você sentado aqui. O cunhado dele, o Kalel, que já morava aqui, o pai dele, o padastro dele, que foi o... O irmão Saulo. Um abraço aí pro irmão Saulo. Ele é a chave pra minha vinda pra cá. O Andinho pediu um conselho pra mim, chegou lá, o que você acha, tem a oportunidade de ir lá pros Estados Unidos, meu cunhado mora lá, ele falou isso, isso e isso. O que eu sabia falar pra ele, ele falou, brother, você vai, cara, se não der certo, tem seus amigos, a gente tá aqui, a gente te dá um apoio. E o sogro dele, nesse período que ele tá escolhendo, decidindo ver as coisas, foi pra lá. Foi visitar a filha, né? Eles estavam com a Maria Sofia, bebezinha ainda. E aí, ele conversando com a gente ali, ele me conhecia há pouco, ele falou assim, Andrade, você é uma pessoa que você ia se dar bem lá. E me falou como é que o filho dele contava que era aqui. Ó, lá é assim, assim, assim. Ele falou, você é uma pessoa que a gente vê que tem um coração bom, trabalhador. E lá é lugar pra esse tipo de pessoa crescer. Se tiver objetivo, se tiver, então, eu acho que você ia se dar bem lá. Aí, nisso, nasceu uma vontadezinha aqui, né? Peraí, será? Será que eu vou? Será que eu não vou? O que que? Aí, eu comecei a conversar mais com o Andinho sobre isso, porque a gente era vizinho de apartamento. Amigos, trabalhamos junto no quartel e ainda assim morava um na porta do outro. Ele com a esposa, eu com a minha lá, ele com a família dele, eu com a minha. Comecei a conversar mais e tal, e aí veio aquela, foi crescendo aquela vontade. Aí, eu falei, não, eu preciso orar. Eu conversei com a minha esposa, falei, amor, tem essa chance, assim, assim, assim. Você topa aí? Ah, não sei. Ela, no começo, ela... Aí... Se fosse igual a minha, a minha falou assim, topa. Não, ela deu uma repensada. Ela concordou por causa de algo que a esposa do Anderson falou pra ela. Sim. E aí, eu falei, mas ó, não pode ser 99%. Tem que ter 100% de vontade, porque esse 1% seu, que você não quer ir, pode nos atrapalhar, pode me atrapalhar. Então, nossos objetivos não vai ter como ser alcançados. Isso aí que você falou é de extrema importância, Jonathan. Sim. Tem que ser... A decisão do casal, ela precisa ser 100%. 100%. 100%. Você não pode ter dúvida. Você não pode ter dúvida. Porque se for 100%, de certeza... A gente tava conversando, eu fiz um podcast com o Pastor Denis aqui. E ele contando um pedacinho da história dele. Inclusive, depois, se vocês quiserem, tem aí no nosso canal, no YouTube, essa conversa dele. Mas eu lembro que uma coisa que ele falou comigo foi exatamente isso. Olha, eu fiz um propósito com Deus de eu vender minha companhia até o dia 31 de outubro. Apareceu uma oportunidade pra ele vender a companhia dele no dia 1º de novembro. Aí, ele falou assim, poxa, ele ainda fez assim, né? Poxa vida, dia 1º de novembro e tal. Aí, ele conversou com o pai dele. O pai dele, você tá com 100% de certeza? Não, não tô. Meu deal com Deus era até o dia 31 de outubro. Não consegui. O pai dele falou assim, então não vende. Então não vende. Ele não vendeu porque não era pra acontecer. E o que você tá falando, 100% de certeza, pelo menos da vontade, não é certeza que vai dar certo. É pelo menos da vontade. Porque quando tá 100%, eu lembro que minha esposa falou comigo, meu bem, eu estou com você. O que o homem quer ouvir é isso, cara. Eu estou com você. Não sei se vai dar certo, mas eu estou com você. Quando eu fui abrir minha companhia no Brasil, mesma coisa. Eu estou com você. Olha, eu vou sair. Tô pretendendo largar meu emprego. A estabilidade do meu emprego pra mim abrir minha companhia. Sim. Entendeu? Eu tenho isso, isso, isso já na mão. E aí? Ela virou pra mim e falou assim, eu estou com você. Cara, isso aí vem como um avalanche de suporte pra gente. Não é verdade? Que dá um empurrão. É verdade. É verdade isso que você tá falando. Então, e aí vocês conversaram e aí? Aí eu já comecei a abrir pra mãe dela, mãe dela, o pai dela. Eles não aceitavam, não queriam no começo, né? E eu fui orar. Fui orar. Falei, eu preciso colocar nas mãos de Deus se é permissão dele pra que a gente vá. Isso era entre outubro, novembro ali, essa época. Eu tinha um período pra mim decidir, porque eu tava no exército e todo março a gente renovava o nosso contrato. E antes, se você não renovar, antes desse período, se você não renovar, você precisava ter um mês pra tirar férias, trabalhar mais uns dias pra você pegar a baixa. Sim. Então, o meu prazo ali era a primeira semana de janeiro, pra mim definir, falar com os meus comandantes, que eles iam me colocar de férias. E aí eu tinha pouco tempo pra decidir. Orando e tal, e conversando. Conversando e, né? Vai dar certo. E até então, guardando pra gente. Claro. Era só a gente que... Sabia do assunto. Sabia do assunto. Junto com o Antos, que também tava trabalhando no mesmo propósito. Aí, a gente recebia algumas profecias, algumas pessoas de Deus falando pra gente, não, Deus tá falando algo assim, assim, que vai dar certo e tal. Também, vamos guardando. Mas no culto de virada, dia 31, eu confesso, eu fui pra igreja porque era costume. Porque a gente tava... Eu tava assim, todo ano a gente passa na igreja, vamos pra igreja. Nós fomos pra igreja. Eu tava bem desligado. Eu tava num dia muito desligado mesmo. Teve os louvores, jovens cantaram. Aí entrou pra palavra. Aí a passagem que o pastor tava ensinando, pregando pra gente aquele dia, era na mesma que o pastor Dênis pregou domingo, quando o Pedro caminhou sobre as águas. Sim. E eu lembro muito bem que quando o pastor começou a falar sobre esse assunto, parece que eu acordei. Parece que eu falei, peraí, foca aqui que tem água pra você. Escuta. Eu comecei a prestar atenção e aí teve a parte que eu lembro o pastor Sérgio. Então, ele é o presidente do campo, sim, líder da nossa igreja lá. Ele falou assim, na mensagem dele, quando o Pedro começou a andar sobre as águas, o único objetivo dele era Jesus. Ele só enxergava Jesus, sim. E quando ele começou a olhar pros lados, que ele começou a olhar a tempestade, começou a ver o vento, aquele mar, daquele jeito, ele começou a ter medo. Ele começou a afundar. Então, se o seu objetivo tiver sendo Jesus, e quando ele tiver no seu barco, vai que nada vai acontecer. Você tá protegido, você tá... Vai. Ele falou desse jeito, vai. Parece que falou assim, pode ir, meu filho, que eu tenho algo pra você lá. Eu recebi isso como a minha confirmação. Como que Deus tava falando comigo, falou assim, pode ir porque o projeto que eu tenho, onde eu quero te usar, vai ser nesse lugar. Vai ser lá. Aí me veio aquela paz. A gente não tinha visto, não tinha nada. Aí, no outro dia eu cheguei no meu comandante. Era um pastor da mesma igreja que a gente, o tenente é o seu, era o meu chefe na sessão. Falei com ele. Ele falou assim, você tem certeza? Falei, sim. Pastor, Deus confirmou. Então, tá tranquilo. Da minha parte. Só que eu, naquele período, eu tava sendo importante pro rancho, pro quartel, porque os outros dois cabos que tinham, estavam deixando a função. Eu já tinha terminado o período deles. E eu era o que tomava conta. Eu já liderava a cozinha. Então, o comandante do esquadrão ainda queria contar com o meu trabalho. Ele falou assim, mas por que que você vai? Por que que você vai? Aqui você tá bem e tal. A gente gosta muito, precisa de você. Eu falei que eu tinha, eu tinha no meu coração isso, que eu precisava fazer isso. Era escolha, eu sei que podia chegar aqui e nada dar certo depois, mas eu já tinha recebido uma palavra que daria. O não, de qualquer forma, você tinha lá. É. E ele meio que tentou fazer eu ficar, mas eu falei, não, eu preciso das férias. Aí, depois começaram um monte de gente a saber que a gente tava vindo, uns falavam que você é doido, que você é isso, que você é aquilo. Nem me fala. Eu vendi todos os móveis, a gente colocou pra vender, vendeu rapidão. Tava terminando a nossa casa, nós nem entramos na casa pronta. Fomos pra entrevista em São Paulo, pro Visto. Cheguei lá, na hora da entrevista ainda, gaguejei com a mulher que tava fazendo as perguntas, tava nervoso. Ela me fez uma pergunta, depois ela repetiu a mesma pergunta. E eu meio que, eu tava sem emprego já, eu falei a verdade, ela perguntou, você trabalha com o quê? Eu era militar. Não sou mais. Isso, a gente, antes de vir pra cá, a gente acha que qualquer coisa que você falar lá, isso vai pesar muito. Sim. Pra quem passa na entrevista do Visto. Eu falei, ah, perdi. Foi assim, três, quatro perguntas pra mim e pra ela, ela falou, vocês foram aprovados. Nossa, aquele alívio, assim. Mas, o que que eu queria, a mensagem que eu tento passar quanto a isso? Sim. Porque já tinha convicção. Deus já tinha falado que daria certo. Então, se Deus confirmou e falou que dá certo, não tem mais. Ah, mas e se aconteceu? Não. E aí, se Deus falou que vai dar certo e deu certo, depende de vocês. Porque tem pessoas também que falam assim, não, vai dar certo, chega aqui, fica de braço cruzado e quer que as coisas... É, aí não vai acontecer. Não tem como, né? Não tem como. Eu escutei de um rapaz, não, eu tô esperando a sorte bater na porta da minha casa. Eu falo assim, meu amigo, é tanta casa que a sorte encontra pelo caminho até chegar na sua, né? Vai que ela vai passando pra rua e alguém chega e garra ela no meio da rua e ela não chega na sua casa. Não chega. Não chega. Você tem que correr atrás daquilo que você quer. Não tem essa. Eu também não... Eu sempre falei. Deus é Deus do impossível. O possível, eu e você, nós podemos fazer perfeitamente. Sim. Né? Se você quer alguma coisa, Deus, ele vai... Saúde? Você não consegue se dar saúde. Sabedoria? Você não consegue se dar sabedoria. Você até compra o conhecimento, mas sabedoria não. Não. A sabedoria é o que você vai fazer com o conhecimento. E outras... Agora, você ser sábio vem de Deus. Agora, o conhecimento você tem que buscar. Né? Você ter um emprego bom, você ter saúde pra ter um emprego bom, essa saúde ela vem de Deus. Agora, o emprego você tem que sair atrás e buscar. Estudar, se especializar e... Dedicar. Dedicar, enfim. E aí, você... Aí sim, você consegue. Eu acredito nesse tipo de trabalho. Sim. Né? E eu não acredito num Deus que chega e joga tudo de mão banana, porque não tem. Não. Na Bíblia, é o lugar que Deus chega e joga tudo de mão banana, principalmente pra quem tá à toa. Né? Deus usa exatamente as pessoas que estão ocupadas. Normalmente, você vê uma pessoa bem-sucedida no reino de Deus, ela é uma pessoa super ocupada na sua vida secular. Sim. Sua vida, normalmente, é uma pessoa que tem... Não tá à toa. Não tá ali, né? Como... Eu acho que é o Raul 6. Chegou pra ele ali e pronto. Isso. É. Porque o Raul 6, que tem uma música que fala que o cara tá com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. Não é isso? Tem uma música dele assim. Então, não é... Não é... Não é esse tipo de pessoa. E aí, vocês vieram pra cá, tiveram os dois filhos... Nossa, o horário voou, viu? Voou. Vocês tiveram os dois filhos, né? E tiveram as duas crianças e já estão aqui há sete anos. Quase sete anos. Dentro dessa... Tem a parte dos nossos filhos, quando a gente, no primeiro ano de casado, sim, teve um profeta. Nossa igreja lá era pentecostal, era de barulho. Amém. O profeta Renato Venâncio chegou, teve o congresso dos jovens, teve um dia que ele tirou minha esposa lá do meio, a gente te levou lá na frente e Deus curou ela de um cisto. Sim. Amém. Um outro dia, outro culto, chamou a gente lá na frente e ele entregou pra gente que a gente ia ter dois filhos e falou que seria Sara e Samuel. Deu o nome pra gente. E... E assim, eu vejo um pensamento que eu tenho. Quando você recebe algo de Deus, se você crer que é de Deus e que acredita naquilo, que você pegar pra você, aquilo vai acontecer. Claro. É seu. É... Eu não posso receber algo, depois eu questionar, ah, mas será mesmo? Mas... Então, primeiro que já nem vem de Deus se for dessa forma. Não é pra chegar até você. Outro que você se demonstra que você é incrédulo, que você falha na sua fé. E eu não, eu criei. Falei, não, é nosso, é pra gente. Passou, eu no primeiro ano já queria ter filho, no segundo ano a gente já queria ter filho desde o começo. E passou cinco anos de casado até que... Venha nascer. Através do... Do pastor Jeff, ele entra na... Eu dei uma mensagem dele aqui. No dia que nós nos conhecemos, tivemos o primeiro contato de... Almoçamos junto. A gente tava indo pra um almoço de Natal aqui, com um americano, eu não falava, não falo inglês, mas... Hoje dá pra... Ele foi pra traduzir pra gente. Ele foi pra traduzir e naquele almoço, ele parou, parou o almoço dele. Vocês querem ter filhos? Sim, a gente quer. Você tá preparado pra isso? Minha esposa até se assustou assim, falou assim. E logo no mês depois, ela descobriu que tava grávida. Tá aí. Então, ele foi profeta ali da Sara, do nosso primeiro filho. E aí, lembrando do que foi entregue lá no passado, o primeiro filho veio a menina. Ele falou que seria Sara e Samuel. Então, não é coincidência. Não. Foi falado, Deus falou assim, vai ser assim. E aconteceu dessa forma. Existem duas maneiras de a gente viver. Tem um escritor que ele fala assim, que existem duas maneiras de a gente viver. Ou a gente acredita que não existem milagres, ou a gente acredita que tudo é um milagre. Tudo é um milagre. Entendeu? Existem aí as duas formas de a gente viver. E eu acredito, por exemplo, igual você tá contando, que Deus, ele traça os planos e basta a gente estar dentro da vontade dele, que nós vamos ser bem-sucedidos. Eu costumo dizer que bênçãos de Deus não é pra árvores, não é pra carro, não é pra cachorro, pra casa. Bênçãos de Deus não é pra eles. Bênçãos de Deus é pra nós. Pros seres humanos. Não é? Mas você precisa estar no centro da vontade de Deus. Você precisa estar em acordo com a vontade que ele tem pra você. E o melhor lugar que tem, Jonathan, e até quem tá nos ouvindo, o melhor lugar que tem pra estar, e até um jargão muito utilizado, mas eu acredito muito nisso, é estar dentro da vontade de Deus. Esse é o melhor lugar que tem pra estar. Porque se Deus, se você cuida das coisas de Deus, se você tem carinho com as coisas de Deus, se você trabalha com as coisas de Deus, Deus vai cuidar das suas coisas. Não é? Deus vai cuidar das suas coisas. E aí a própria Bíblia fala, descansa nele a tua ansiedade. Leve até ele. Descansa nele. Hoje eu vejo que a gente precisa acreditar no evangelho que a gente prega. Você acredita? Eu preguei terça-feira e eu falei isso. A gente precisa acreditar no evangelho que a gente prega. Porque às vezes nós pregamos o evangelho muito poderoso, mas nós mesmos não entendemos o evangelho que nós pregamos. Ou não praticamos o evangelho que nós pregamos. Sim. Não é? Eu fico... Eu tava pregando sobre o Sermão do Monte, e no final do Sermão do Monte, Jesus fala assim, olha, eu vou comparar quem pratica isso que eu acabei de dizer no Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, com aquele que constrói uma casa na rocha. Porque tempestade, vento, vendavais, chuva e qualquer coisa, isso vai acontecer. O que muda é onde você está firmado. Sim. O que vai mudar é exatamente onde você está firmado. Exato. Se você está firmado numa rocha, isso tudo acontece e sua casa não desmorona. Exatamente. É, por quê? Porque há uma prática. É igual você. Recebeu a profecia, julgou o profeta? Não. É a profecia que a gente tem que julgar. Se é Deus que falou mesmo, vai cumprir. Vai cumprir. Se for Deus que falou, vai cumprir. Eu, essa questão não é nem de ser pentecostal. Sim. Essa questão é uma questão de acreditar que Deus não está morto, ou que Deus ficou no passado. Eu acredito que Deus é Deus, como ele fala mesmo, é ontem, hoje e eternamente. É para sempre. É o mesmo Deus. Não é verdade? Apesar de eles terem usado isso muito, as profetadas, mas eu acredito que Deus usa pessoas. E o meu julgamento é na profecia. Se ela cumpriu, ela é de Deus. E quem precisa ser glorificado não é o profeta. É Deus que falou e fez a palavra dele cumprir. Porque a Bíblia fala assim que a palavra dele vai e não volta vazia. Não volta vazia. E isso é de extrema importância. Nós precisamos praticar o evangelho. É aqui que nós falamos no início. Sim. Sou católico. Você vai na igreja? Não, não vou na igreja. Cara, então não fala que é católico. Então não fala. Eu mesmo falo direto isso com as pessoas. Às vezes com outras pessoas. Não, cara, não fala assim. Não sou católico. Católico, evangélico. Não, não, qualquer um. Qualquer um. Qualquer coisa. Sim. Eu estava trabalhando com um rapaz e ele falou comigo. Não, Sinésio, eu vou na igreja assim. Eu pratico, eu ajudo lá o padre. Não sei. Eu falei assim, isso aí, cara. Isso aí. Você tem que praticar mesmo. Você sabe por quê? Porque Paulo, na Bíblia, ele era um religioso. Praticante. Sim. Praticante. E Deus, quando ele pega ali, o próprio Jesus, pega ele no caminho de Damasco ali e falou assim, ele praticava lá. Agora eu vou ensinar para ele a verdade e ele vai praticar aqui. O que que Paulo fez? Olha para você ver. Paulo, Deus não pega ninguém à toa. Sim. É por isso que eu falo. Deus não pega ninguém que está à toa, ninguém que está ocioso. O reino de Deus, a própria Bíblia fala que a Seara é grande e são poucos os cerfeiros. E tem pessoas que estão batalhando e tudo mais. Então, o que eu digo... Nosso tempo voou, Jonathan. Voou, voou, voou. É isso. É. Então, assim, o que eu digo para vocês que estão nos ouvindo, para vocês que estão nos assistindo até agora mesmo, é que confie em Deus. Sim. Né? Acredite que sua vida é um milagre. Sim. Viva como se tudo na sua vida fosse um milagre. É. Mesmo que você batalhou, que você correu atrás, mas quem te deu aquela motivação, quem que te falou assim, vai, é o próprio Deus. Foi Deus. É. Né? Eu sou um exemplo, acho, para os meus amigos, para as minhas famílias, de que a fé e a perseverança nisso que o curmão está falando, ela, ela sim, ela mostra para você que Deus está ali, que Deus está falando. que você não, você pode acreditar, né, um pouco dessa história que eu sofri muito, mas eu nunca deixei de acreditar que eu tinha um suporte. Claro. Que era Deus. Que era Deus. E eu tive um momento, acho que pode ser, que é para qualquer pessoa, mas quando eu perdi meu pai, apesar de eu ter chorado muito, de eu ter, né, de parecer que acabou as coisas, eu tive um suporte tão grande de Deus na minha vida, que, pode até ser um pouco estranho eu falar, mas eu estava assim. Sorrindo por dentro, eu queria saber que quem tem o controle, quem permite, quem leva, quem trai, é tudo Deus. É, eu tenho um, tem um escritor que fala assim que Deus prometeu uma chegada segura e não uma viagem tranquila. Uhum. É. É. Mas dentro disso ele estaria conosco, estarei convosco. É. Ele deixou, né, o Jesus quando sobe ao céu, ele fala assim, eu estou deixando um consolador. Ele está deixando um consolador por quê? Porque a gente ia precisar ser consolado. Sim. Nós vamos e precisamos ser consolados. Não é fácil. A vida, ela não é fácil. Mas ele estava deixando um consolador. Um consolador. Né, porque senão ele deixava um administrador ou qualquer coisa assim pra gente, né? Não, ele deixou um consolador. Deixou um consolador porque ele falou, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Então, devemos seguir firme no nosso objetivo, que é a glória. Isso aí. Glória pra morar com Deus. Deixa eu ler umas mensagens aqui que, pode falar. Não, pode, pode ler. Deixa eu ler as mensagens aqui, ó. O Wagner Totti. Meu amigo, fico muito feliz com a sua história de vida e muito mais feliz com a sua vitória. Parabéns que Deus continue te abençoando você e sua família, né? O seu irmão mandou aqui, ó. Lembro-me bem, lembro bem no almoço da casa do Jonathan. Ele e o Anderson me convidaram para ir embora. E eu achei graça e disse que não ia e não acreditei nesse sonho. Mas eles, graças a Deus, mantiveram esse pensamento e deu certo. É, 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 hoje, às vezes eu vejo as pessoas falar, porque falaram comigo, você é doido, você é doido, você é maluco, cara, você sair, você tinha uma vida boa aqui, você vai estar saindo, é, falaram comigo. Aí eu falei assim, gente, a escolha que eu fiz hoje, eu tenho frutos que vocês não têm. É, e às vezes a pessoa que critica, porque tem muitos que falam isso criticando, tá vivendo a mesma vidinha que tava vivendo lá, não mudou nada, às vezes até piorou, né? É, Jonah, tem várias pessoas participando aqui com a gente, ó. Que benção. É, a irmã Márcia, ó, graça e paz, gosto muito de assistir esse programa, ela tá sempre aqui conosco. Deus abençoe, minha irmã. É, aprendendo muita coisa boa e também experiência de pessoas que servem para nós como exemplo. Exatamente isso, o nosso objetivo, objetivo aqui, né? Muitas pessoas pedindo oração também, né? É, ora pela minha família, meu sobrinho, tem várias pessoas aqui. Irmã Márcia pedindo para tirar a legenda, não sei se tem legenda, não sei se, talvez o Vitor deve ter colocado legenda, irmã, agora que eu ouvi sua mensagem, porque senão eu já tinha falado para ele aqui. O Fábio falou aqui, ó, o Palmeira já fez um gol. Tá bom, né? Ele tá brincando, né? Ele acabou de falar aqui, ó. Tem mais uma mensagem aqui, tô procurando uma mensagem aqui, ah, é do Pastor Jeff, que é, We must create successors that we did, great things than me. That Jesus did shout to great. Ele tá falando aqui sobre, nós criamos, eu acho que é discípulos, né? Os sucessores. Jesus criou os discípulos e sucessores. Isso. E ele... E falou que ia fazer coisas maiores do que o próprio Jesus, né? É, isso mesmo, é um versículo. Nós estamos gateando no inglês, viu, Pastor Jeff? Se eu pego a leve aí com a gente. Ele sabe, ele sabe. Se eu pego a leve. Eu falei com ele que ele... É, ele fala mais português do que eu falo. É. Que eu... Que eu falo inglês. Aqui, ó. Maria Peralta. Meu sobrinho. Estou aqui assistindo. Amém. Tá falando aqui. A sua esposa também deve estar assistindo, né? Ah, deve. Franciele. O horário do menino dormir, mas ela deve estar ligada lá. Tá ligada. Que Deus continue abençoando. Jonathan, eu quero te agradecer muito por você ter vindo. Eu que agradeço aí essa oportunidade e espero que um pedacinho do que nós conversamos aqui possa transformar a vida de alguém que teve uma experiência parecida com a minha. E também... Não foi fácil sentar aqui, não. Parece que é simples. A gente chega. Mas depois você desenrolou. Falar e tal, mas... Você desenrolou bem. Foi muito bom e gratificante pra mim. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Depois a gente volta. Troca mais assunto. Amém. Mais ideia aqui. A gente vai estar mais... Mais liberto. Mais solto, né? Mas é isso mesmo. Se eu puder só mandar um abraço lá por... Fica à vontade aqui. Por todos os meus familiares e os amigos da cidade de Amambai, que é aonde eu cresci, onde eu nasci. Receba o nosso abraço aí também, o pessoal de Amambai. O pessoal da igreja que eu participava lá. Tenho muita saudade deles, mas Deus tem, tinha e tem propósito na minha vida. Eu creio que ainda vai se cumprir. E que vocês possam buscar esse mesmo caminho que eu busquei. Eu servir a Deus principalmente. É isso que eu... É isso que é o objetivo. Exatamente. Devia a Deus. Deixar a Deus como base pra vida que o resto pode estar firmado dele e acabou. Exatamente. Os irmãos, o pastor da igreja lá, que Deus continue abençoando a todos que estão nos assistindo, né? Abençoando também a sua família, seus filhos. Você continua sendo aí. Amém. Benção conosco aqui. Glória a Deus. Obrigado. Amém. Pastor Israel, que nos separou, escolheu. E Pastor Denis, que nos consagrou a diácono. Amém. A gente tem gratidão pelo cuidado que ele tem com a igreja, conosco. Sempre uma mensagem, um abraço aí, pastor. Tamo junto. Amém. Deus abençoe. Eu queria te pedir pra você curtir e compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais, seus contatos de WhatsApp, né? E, enfim, participar das nossas redes sociais aqui. Nós temos vários conteúdos, né? Mostramos aqui nessa televisão aqui vários programas que essa igreja tem. Vídeos gravados. Esse programa aqui que é feito ao vivo, mas depois sai também em podcast, né? Pra ser ouvido aí, em todas as plataformas a gente põe. Que Deus continue abençoando a cada um. Ô, Jonas, você quer orar? Você quer fazer uma oração? Tem muita gente que pede oração. Pode fazer? Pode. Olha, tem várias pessoas pedindo oração aqui. Nós temos aqui saúde, né? Esse Covid que tá aí matando gente à vontade, né? Sim. Pessoas com problemas financeiros, eu acho que também em função desse Covid. Situações de relacionamento. Nós temos várias. Eu costumo dizer pras pessoas o seguinte. Dá uma paradinha e ore conosco. Porque nós não sabemos a necessidade. É verdade. Então, você dá uma paradinha e ore conosco. Apresenta a Deus. Nós estaremos apresentando aqui. Mas você não precisa de nós pra apresentar a Deus. Você mesmo pode chegar diante de Deus. Se você precisa de uma motivação, nós estamos aqui pra isso. E não significa que nós não vamos apresentar seus pedidos. Mas você sabe daquilo que você necessita. Porque tem muita mensagem aqui. Sim. Então, não tem como eu mencionar uma por uma aqui. E também não é esse o objetivo. Então, o que eu quero te pedir é ore conosco. É verdade. Ore conosco. Apresente a Deus as suas necessidades. E eu vou te falar. A oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. A oração, ela não muda Deus. A oração, ela não move a mão de Deus. A oração, ela nos coloca diante de Deus. Na presença de Deus. Nos faz entender o que Deus tem pra nós. É isso que a oração faz. Quando você ora a Deus, ele vai falar assim. Não, peraí. Eu vou te acertar aqui no meu caminho. E o milagre é você estar no caminho dele. E é ali que as coisas vão acontecer. Você acha que... Ah, que Deus mudou. Não. É o que ele traçou pra você que está ali. É verdade. Amém? Amém. Então nós vamos orar. Espero que você ore também aí. Separa um minutinho. Nós não vamos fazer oração aqui, Virgília. Nós vamos fazer uma oração. E você também pode orar conosco. Amém? Amém. Então tá. Senhor, meu Deus e meu Pai. Neste momento, Senhor, estamos na sua presença, meu Deus. Amém, Jesus. Para pedir, agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pelo cuidado. Sim. Pai Santo, poderoso, apresenta nas suas mãos, Senhor, todos os pedidos de oração, Pai. Sim, meu Deus. Por saúde, por família, Pai. Seja qualquer for a situação. Nós cremos, meu Deus, que o Senhor estará agindo em prol dessas vidas, Pai. Amém, Jesus. Nós cremos, Senhor, que a sua mão está sobre todos nós, meu Deus. Sim, meu Deus. Por isso, Pai, com muita fé, Senhor, nós pedimos, com muito temor, Pai, acreditando que o Senhor vai fazer, Pai. E dizer ao Senhor qual que é a sua necessidade. É verdade. E nós cremos que o Senhor vai estar fazendo, Pai. Que o Senhor vai estar atendendo aquele pedido, Senhor. Sim, meu Deus. Oh, Pai Santo e poderoso. Nós te louvamos por tudo, meu Deus. Sim, meu Deus. E te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Semana que vem estaremos aqui de volta. Amém. Deus abençoe. Amém.